E aí Que boa essa tomaria Que diferenciado Que que sai de casa é vida Calma meu filho, calma Que que é diferenciado Que sai meu paciente danilo Que que sai de casa é vida, que é boquinha não Cuida Cuida Si, isto tem maria Que errado Tive o Eu terei Tive o Tive o Tive o Tive o Tive o Tive Sorte 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 Santa Maria Sorte rapaz Eita Mais bonito isso aqui galera Criar e preservar Que é o galho Santa Maria na pegada Se não me engano hoje é 24 Dezembro de 2023 Feliz Natal aí Pra todos aí que deseja aí Um aloe pro grupo Amando do Esporte 0 a 100 sem esquecer de ninguém Meu parceiro Ciclei Davi, Luan, Ed Tony Moto Eri, Ciel, Nego Os dois Danilo Cuida Danilo Júnior Maís, Arthur O homem das peças de luxo Cuida que esse aqui é o galho Santa Maria Vamos sair de casa é vídeo Cuida que cuida Aqui tem boquinha não Aqui eu vendo e troco Mando pra teste Não tem negócio não Aqui é pra teste Aqui é pra teste Quando é bom é assim Tchau e obrigado Tchau e tchau e tchau Tchau e tchau